Você de Blumenau, preste atenção neste evento que está acontecendo na cidade. É, é a Osterdorf. E quem é que não gosta do clima de Páscoa, hein? Coelhinho, chocolate, mas não qualquer chocolate. Eu quero ganhar um ovinho. A Páscoa chegou aqui em Blumenau. Seja muito bem-vindo a Osterdorf, a vila de Páscoa que acontece aqui no Ginásio do Galegão, com atrações para toda a família. E olha, a Vila Germânica ficou ainda mais bonita. O evento conta com uma programação recheada para todos. A novidade do ano é um espaço lúdico para a criançada. Aqui vai ter pintura facial, feira do livro, pintura de casquinhas, contação de história, brinquedos e até filhotes de coelho. E além disso, ainda tem uma exposição de artesanatos. A programação aberta ao público, totalmente gratuita. Então as crianças vêm e vão aproveitar. Nós temos também um culto dia 20 de março aqui no Galegão. É que na realidade a gente transformou o Galegão em uma grande toca do coelho. Então a grande toca está em vários espaços e temos o culto. Temos também uma peça teatral no Ramiro Hidger, dia 24 e 31. Então está bem legal. Então a gente está juntando a Vila Germânica até o Parque Ramiro Hidger. A gente interligou isso tudo mesmo oferecendo a nossa grande vila de Páscoa. A expectativa para essa edição, que teve o espaço ampliado, é que 90 mil pessoas venham curtir o evento no Galegão. Então um número vai para aqui, para a Casa Lúdica, outro nas casquinhas, outro vai lá na contação de histórias. Enfim, e aí eles saem daqui felizes. Obrigado.